Música Vou te passar mais dieta, dieta balanceada Com bastante proteína, tu vai entrar na sala O óleo de coco, ele entra como uma gordura do bem Virou febre nos Estados Unidos por causa do seu efeito de queimar gorduras É mesmo? É, num estudo realizado por lá, ficou constatado que o óleo que é extraído do coco Pode dobrar o número de quilos perdidos durante uma série Ele é ótimo, porque ele ajuda a emagrecer Como assim? Gente, ele é um óleo saudável Então ele substitui o azeite, o óleo mesmo Na hora de você fazer uma carninha, um franguinho ali na frigideira Você substitui o azeite pelo óleo de coco Ele ajuda a saciar, então diminui a sua fome Então você acaba comendo menos Ele acelera o seu metabolismo e ajuda a queimar gordura Então tipo, milagroso na cozinha Música É mentira É mentira mesmo O óleo de coco é composto por ômega 6 Que aumenta o processo inflamatório e aumenta o risco de doenças cardiovasculares Um estudo desse autor, publicado nessa revista em 1987 Concluiu que o uso do óleo de coco aumenta o colesterol ruim e diminui o colesterol bom E por isso aumenta a chance de ter doenças cardiovasculares, como a hipertensão As duas populações possuem uma dieta rica em coco e seus derivados Mas a população de Toquelau possui um consumo de gordura saturada maior Em Pucapuca foram analisadas 796 pessoas e 436 tinham 15 anos ou mais Em Toquelau foram analisadas 1.792 pessoas e 948 tinham 15 anos ou mais Os dados foram coletados em Pucapuca durante oito semanas Durante as refeições normais domiciliares Já em Toquelau os dados foram coletados em dois momentos Durante as refeições domiciliares normais e na avaliação nutricional dos indivíduos De acordo com os dados analisados referentes à saúde dos dois grupos Pucapuca e Toquelau, de uma forma geral a saúde deles é boa E não tem diferenças significativas entre um grupo e outro De acordo com os dados antropométricos, existe uma diferença em relação à altura, peso E as medições subcutâneas O dos Toquelau é maior do que o dos Pucapucas De acordo com os dados de bioquímica, os níveis de colesterol são maiores nos Toquelau e os de triglicerídeos são maiores nos Pucapucas A saúde deles é basicamente feita de peixes O frutos de pão e o coco Existem algumas diferenças em relação à quantidade de alimentação, de refeições e a quantidade de porções. Um dos grupos, eles fazem, ficam até um dia em jejum e fazem as refeições maiores em dias especiais como nos domingos. De acordo com os dados alimentares de gordura, os dois grupos, eles tiveram uma porcentagem menor da gordura saturada, dos ácidos de gordura, que são muito relacionados, essa porcentagem ser menor, ao uso do óleo de coco. Legenda Adriana Zanotto